Minhas divas lindas, tudo bem gente? Hoje estou começando o vídeo assim, zero make, porque hoje vamos falar o que? De cabelos, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço a finalização do meu cabelo É uma das perguntas que eu mais, tipo, recebo aqui no canal Quem me acompanha aqui sabe que eu tô praticamente um ano e dois meses sem fazer química no cabelo, gente Sem alisar, e eu descobri que tava grávida em abril do ano passado, já estamos em abril de novo Então tem um ano e dois meses praticamente, eu alisei em fevereiro do ano passado E não alisei mais, e pretendo não alisar enquanto estiver amamentando, né? E a pergunta que eu mais recebo é como que eu faço pra manter meu cabelo assim Como que eu consigo manter ele escovadinho, com a raiz baixinha, com a minha finalização, os produtos que eu uso Então hoje eu vou fazer esse vídeo mostrando desde a lavagem, porque tem truques, tá gente? Eu não posso ir lá simplesmente lavar o cabelo com qualquer shampoo ou condicionador e secar que vai ficar um cocô Tem produtos que eu gosto de usar só no chuveiro, tipo hidratação rapidinho Tem produtos que eu gosto de fazer, tipo aquela hidratação mais de tratamento mesmo Se vocês quiserem vídeo de como eu estou cuidando dele nessa fase, deixa aqui embaixo também Que eu gosto de mostrar, pré-pulso, etc, eu amo Enfim, e hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu vou usar mais rapidinho no banho mesmo E o que eu uso pra secar, tá? Então eu espero que vocês gostem, aproveitem todas as dicas, eu fiz com todo amor E eu espero que vocês aproveitem muito, tá? Não deixem de avaliar o vídeo pra mim, se inscrever se você não é inscrita E claro, falar comigo lá nas redes sociais, que eu tô sempre por lá Um beijo e vamos começar... Gente, tá um calor hoje, sério, vou derreter, socorro Vou começar mostrando antes, sempre gosto, gente Cenas fortes pra gente comparar aí o antes e depois como vai ficar esse cabelo E também pra vocês verem aí como é que fica a minha raiz Quando meu cabelo tá pra lavar Tá bem difícil essa raiz já, gente Mas assim, tô super de boa E confesso que achei que seria pior depois de um ano, tá? Tá? Tô levando bem de boa, assim, na hidratação Mas ela fica assim E vou lavar o cabelo Eu sempre começo pela lavagem Eu acho que é um dos processos principais Para a sua escova e chapinha ficar bonita, gente Ficar o cabelo soltinho e você caprichar aí na lavagem Eu vou usar esse shampoo, ele é da Bad Red Ele é um shampoo de tratamento, reconstrutor Já vai tratando meu cabelo aí enquanto eu estou lavando Não embaraça nada meu fio E vai cuidando Vou fazer um vídeo falando mais dos produtos que eu estou usando Mas basicamente eu lavo o cabelo Três, de duas a três vezes Esfrego bem, gente Pra tirar bem a oleosidade do couro cabeludo E levo só o que sobe pras pontas E não esfrego as pontas Eu meio que enluvo as pontas, sabe? Pra não deixar as pontas danificadas E esfrega o cabelo, amiga Lava pra retirar bem a sujeirinha Isso vai dar um resultado também top Pra sua finalização Pra hidratar eu vou usar o Dr. Hissner Da Navex Que é uma máscara de banho Que eu adoro É aquele tratamento de choque de um minuto Eu deixo no máximo Até dez minutos Enquanto tá meu banho mesmo Separa aí as mesmas Vou iluvando bastante Ela é uma máscara assim Super concentrada Ela tem o óleo de rícino Que ajuda aí no crescimento dos fios E ela é tipo muito encorpada, sabe? Eu gosto de passar Porque já dá aquele resultado rapidão No banho mesmo Eu aplico mecha-mecha E penteio com pence Vocês podem ver que o cabelo Você vê que ele tem produto Aí eu vou deixar ela agindo Uns dez minutos Enquanto eu acabo meu banho Depois eu enxago E ela tipo desmaia o meu cabelo Fica assim um efeito muito top Assim rapidinho pro banho mesmo Eu retiro bem também o excesso dessa máscara Esse passo também é bem importante Não deixa excesso de produto Eu não vou aplicar condicionador Eu acho que não tem necessidade E vou já secar meu cabelo Deixa ele enrolado um pouco na toalha E uma dica muito importante, gente Se você vai fazer escova e chapinha Não deixa seu cabelo secar muito Principalmente se você quer manter esse efeito liso, tá? Se você tem a raiz aí Deixa o cabelo molhado Que isso vai te ajudar a dar brilho E também ajudar a conseguir puxar, tá? Nesse momento o Reinaldo está passando aí Eu falei pra ele que ele estava aparecendo no vídeo E aí vocês vão ver momentos de paixão Mas, gente, olha como é que tá a raiz do meu cabelo aí Com o cabelo molhado Vocês vão conseguir ver direitinho E pra secar eu uso sempre protetor Protetor térmico Esse é o da Nutrilis Ele ajuda a manter o cabelo aí Com esse efeito mais alinhado Deixar esse efeito mais liso pros fios Eu aplico mais nas pontas do que na raiz Começo sempre de baixo pra cima Pra não deixar excesso aí na frente também E vou passar esse olhinho de arganda aí no ar Ele é um serum, tá, gente? É próprio pra quando você fazer escova Não é um óleo comum Você não pode passar qualquer óleo pra fazer escova E ele ajuda também na finalização Que ajuda a secar mais rápido E eu sempre aplico muito nas pontas Pra ajudar também a hidratar Que é onde eu sinto também que o meu cabelo é mais danificado Aí eu aplico bastante, massageio aí E vou já partir pra secar o cabelo Como eu disse, é bom não deixar o cabelo secar muito Principalmente se você tem raiz Porque aí não vai dar brilho Não vai dar aquele efeito assim legal E aí eu vou separar meu cabelo em quatro E o secador que eu uso é esse da Typho Foxion Ele é um secador profissional Acho que ele tem uma potência de 2.200 Se eu não me engano 2.200 watts E aí eu começo assim, gente Com uma escovinha menor Vou puxando aí a raiz Eu pego, vou alinhando bem o fio E com uma escova maior Eu vou finalizar as pontas Por que eu faço isso? Porque com a escova maior Você não danifica tanto Não corre o risco do seu fio enrolar tanto na escova E seca mais rápido Entenderam? Então eu continuo fazendo isso Tipo mexe a mexe no cabelo inteiro Começo puxando aí a raiz Com uma escovinha menor Tenta não encostar o secador No seu fio, tá? No mínimo uns 5 centímetros O ideal é que seja de 10 a 15 centímetros longe Mas no mínimo 5 Já vai te ajudar a não torrar o seu fio E eu faço a mesma coisa Puxa a raiz com a pequenininha Deita e deixa o mais alinhado possível E finaliza com a escova maior Tá vendo? É muito prática, gente E assim, se você não tem segurança Não tente fazer escova sozinha Porque a escova é pior do que uma química Se você não conseguir fazer Ela vai arrebentar todo o seu cabelo Mas assim, com essas dicas praticando Vocês vão conseguir O ideal é que vocês irem com muita calma E não encoste o secador no seu cabelo E aí vai ficando assim, gente Ó, o resultado aí do meu cabelo secando Vocês podem ver aí atrás A raiz tá bem puxadinha Estamos conseguindo E a parte da frente pra vocês verem também É onde eu tenho mais cuidado Tá vendo? Eu sempre penteio antes de começar a secar Penteio, pego a escova Essa escova também é profissional Ela tá mais velhinha Mas tá funcionando ainda E aí eu sempre mantenho ela limpinha Tiro esse sexo de cabelo Lavo E vou escovando, tá vendo? Puxo bem a raiz com ela Pego, concentro esse secador aí na raiz Vocês tá vendo que o bico do secador também É aquele biquinho pequenininho Não é aquele bico maior Eu gosto dele porque concentra o ar mais Na onde eu quero E vou alisando, gente Aí eu puxo assim na direção que eu quero mais a escova Principalmente essa parte da frente, tá vendo? E vou finalizando as pontinhas com a escova maior Tá vendo que a escova é bem grandona Nessa hora que eu acabo Eu vou meio que secar ele pra direção assim Da frente, pra trás Pra eu conseguir jogar o cabelo É, deixar no meio Eu conseguir colocar ele em qualquer direção que eu quiser Eu gosto no meio Vocês sempre me criticam, mas Eu gosto no meio E aí com o resultado da escova Ele fica assim, gente Vocês viram que eu consegui puxar bem a raiz As pontinhas também ficam bem sequinhas E o ideal é você caprichar, gente Na secagem dos fios Porque senão qualquer coisinha vai voltar Então dá uma atenção aí Pra na hora que você for secar E puxar bem essa raiz E a chapinha que eu uso também Super bem, gente Minha guerreira Não consigo trocar Ela é da Gama Amo essa chapinha Eu vou deixar a referência dela No box de informações Eu tenho ela já tem tipo uns 10 anos Eu acho E eu vou pegando assim Mexa, mexa E vou mais tipo umas Concentro umas 3 passadinhas aí na raiz E umas 2 na ponta E eu não gosto de deixar o cabelo muito viradinho Tá vendo? Eu meio que dou uma leve curvadinha nas pontas Pra dar o caimento que eu gosto E assim, não tem segredo Eu vou pegando mexa, mexa A mexa não é tão fina Mas também não é tão grossa E vou passando no cabelo inteiro Quando eu quero deixar aquele super efeito Mais lisão Senão eu passo só por cima mesmo Na franja Mexas mais grossas Meu negócio é escova, gente Eu acho que é o que faz todo o resultado E aí, o resultado final Fica assim o cabelo Super soltinho, levíssimo Estamos levando aí essa raiz Sem químicas Confesso que eu tenho gostado muito da textura Do fio do meu cabelo aí Zero químicas Não sei como vai ser daqui pra frente Mas vamos levando assim Até terminar minha amamentação Amamentação do meu baby E eu espero que vocês tenham gostado Tá? Do resultado Qualquer dúvida Deixe aqui embaixo Que eu respondo vocês Pratiquem bastante Tomem cuidado Usem o protetor térmico sempre Que é fundamental Tá bom? E eu espero que o resultado de vocês Também seja tão bom Quanto o meu Que eu gosto Tá bom? Eu gosto bastante E é isso E é isso, amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu vou finalizar o vídeo assim mesmo Que eu vou gravar uma makezinha agora Enfim Pra vocês Eu espero que vocês tenham aproveitado Todas as dicas Deixa qualquer dúvida Que vocês ficarem aqui abaixo Se vocês gostam de vídeo mais de cabelo Desse tema mais alisadas Como manter esse cabelo Porque a gente sabe Que é sofrido, miga Mas assim, gente Eu não Pra mim não é trabalho nenhum Eu gosto muito de cuidar do meu cabelo Eu acredito que se ele fosse enrolado Se eu deixasse ele enrolado Eu também teria um trabalho De fazer fitagem Enfim Cada um com a sua finalização Que você mais gosta, tá? E respeitem também, tá bom, miga? Eu gosto do meu cabelo alisado Quero manter assim E acredito que eu não sou Nem menos, nem mais Negríssima Porque eu amo minha pele Minha cor Por causa do meu cabelo Tá bom? Ok? Um beijo mais especial E até o próximo vídeo E tchau E tchau